E aí, resenhadores de plantão, beleza? Meu nome é Felipe. O meu é o Martim. E ele é o Martim. Eu e meu parça aqui hoje a gente vai fazer uma análise e review desse meninão aqui. Semana que vem a gente vai acampar. E o Martim estava precisando de um colchão inflável, porque na última acampada correria acabou... Vou furando o colchão que a gente tinha. Se pode servir de dica para você que está vendo esse vídeo, se você tiver uma família ou estiver em casal e tem muita dificuldade para dormir, gente, opte por colchões solteiro, porque o de casal, pai e filho, mãe e filho, casal, enfim, sempre um vai ser mais pesado que o outro. E a pessoa que é mais leve tende a sofrer, porque o lado mais pesado afunda mesmo. Qualquer mexidinha, um dos dois sempre acorda. Então, aquele rolê que é para você ficar tranquilo, não passar a coisa presepada, acaba se tornando algo não muito confortável e você acaba não voltando. Então, fica essa dica aqui. Opte por colchões infláveis de solteiro por causa dessa questão. Nesse vídeo aqui, você vai saber o quanto nós pagamos nesse colchão, o desembalar dele, como encher ele, as características, medidas e tudo mais. Então, fica ligado nesse vídeo aqui. Então, vamos deixar de lenga-lenga aí? Bora para o vídeo! Bora para o vídeo! Então, o colchão vem nessa caixa aqui e aqui a gente já é apresentado as medidas e ao tipo de material que é esse colchão inflável modelo ecológico da Náutica. Ele tem 1,87 de altura por 77 centímetros de largura e 23 centímetros de profundidade. Fácil de transportar, como todo colchão inflável ou até como colchão reserva na sua casa para às vezes receber visita. Não ocupa espaço nenhum. Vem nessa caixinha aqui. A parte de cima dele, 70% PVC com acabamento aveludado e a parte de baixo, 100% PVC de alta resistência. Ai, que beijinho gostoso! Para evitar que fure, mas é lógico. Se você for montar ele em qualquer lugar, é legal você forrar com alguma coisa que é como a gente vai fazer aqui, para evitar 100% o risco dele furar por baixo. Então, vamos para a parte mais legal que é encher e testar o colchão. Vamos abrir... O legal é guardar a caixa mesmo, porque ele não vem com plástico para você guardar ele ou um saquinho, como por exemplo um colchão inflável que eu já fiz uma resenha aqui no canal, que é da Kesho, que se vocês quiserem ver o vídeo, está aqui no cantinho como sugestão. Vou usar para encher esse colchão um inflador elétrico da Gepard, que se você tiver curiosidade, também tem um videozinho aqui como sugestão no canal. Então, ó, o PVC dele é na cor preta. Como vocês podem já ter visto aqui na propaganda da caixa, né, acredite que a parte superior dele seja... Olha lá! É cinza, tá? Parece branco na capa da caixa, Mas está vendo, ó, é um aveludado com PVC cinza. Ele não é branco, tá? Coisa que vale ressaltar aqui, ó, ele tem um inflador também embutido, se você quiser ir batendo o pé aqui e encher. Mas eu vou fazer com elétrico, para quem tiver curiosidade de ver como é o funcionamento, também aproveitar esse vídeo aqui. Beleza? Então, eu vou forrar um esqueminha aqui no chão e a gente já vai encher ele. Que soninho do Martinho! O que você vai fazer quando esse colchão estiver cheio? Dormir! Ah lá! O teste vai ser o Martinho dormindo. Ele está louco para encher aqui, para ele tirar uma pestana. Vocês já viram ele bocejando aí. Mas, ó, só para explicar uma coisa para vocês, ó, ele vem assim, né, se você soltar esse bico aqui, ele vai esvaziar. Então, a gente encaixa. E aí sim, ó, com essa parte aqui, com esse pininho branco, depois, quando é enchido, a gente fecha com esse outro lacrezinho transparente. Agora, a gente vai fazer a mágica acontecer. Fica a dica também, que com o manual, você consegue deixar o colchão mais duro, mas para o seu gosto, caso seja ele um pouquinho mais firme. O inflador elétrico, ele chega uma hora que ele não enche mais. E ele fica um pouquinho mais mole. Tem gente que não curte, tá? Então, sempre eu encho com o elétrico e depois eu dou aquele acabamento no manual. Ó, então, pessoal, como eu falei para vocês, ó, ele fica maciozinho depois que você enche com o inflador elétrico. Mas, eu tinha comentado, comentado do, de usar o inflador manual, mas é que nem eu falei, ele tem o embutido aqui. Você precisa soltar a rosca aqui. E ele tem esse diafragma aqui, ó, de borracha. A gente tem que arrancar ele e começar a apertar aqui, ó. Então, a gente vai enchendo aqui manualmente, ó. Puxando o ar para dentro, ó. Para dar aquele acabamento que eu falei para o colchão ficar bem duro. Na hora que ele chegar numa densidade que seja do seu gosto, aí sim você vem e tampa aqui, ó. Tampou, né? A gente enrosqueia até onde a rosca permitir. Fechou? Legal. Outro ponto que eu notei de diferença para esse colchão para os tradicionais é que não fica aqui, né? Para você encher, ele fica na lateral. Outro detalhe importante, ele vem com o kit remendo. E vem aqui com as instruções, ó. Corte o tamanho desejado, limpe a superfície danificada onde você identificou o furo, remova o adesivo de vinil e pressione o adesivo sobre o buraco. E esperar 20 minutos até que cola o adesivo. O adesivo é transparente, ó. Isso mesmo. Então você tira daqui e cola onde você identificar o furo. Ele é enchido, é hora de tirar aquele cochilinho. Sobe aí, Martim. Vamos ver. Aí. Vai ser gostoso dormir nesse colchão na hora de acampar? Uhum. Aí é. Dá um pulinho só, hein? mas tem que estar sempre protegido, senão é perigoso furar. Aí. Eu tenho mais um. Tá, deita aí. Vê se ele tá gostoso. Pode deitar. Tá gostoso. Tá gostoso? Como é que faz? Tá aprovado ou não? Faz um joinha lá pra câmera. Tá aprovado? Aí. Ó, eu vou subir no colchão também pra vocês terem uma noção. Eu tenho 1,80m. Então, ó, só pra vocês terem uma noção aí de medida. Peraí, Fih. Peraí. Ó, eu tô bem... Bem, bem na medida mesmo aqui, ó. Sobrou alguns centímetros pra baixo aí, ó. Que vai dar a medida de altura que eu falei pra vocês, ó. Bem gostosinho mesmo. Acho ele até um pouco mais... Como eu posso dizer... Ó, Martim, já tá se divertindo lá. Eu acho ele até um pouco menos quente que o cashua que eu já resenhei aqui no canal. Um detalhe pra você que tem dor nas costas e não vai acampar por causa disso. Evite aqueles colchões infláveis que a... que essas cavidades aqui sejam na vertical. Opte no mínimo por esses daqui, essas bolinhas, ou como o da cashua mesmo, que é na horizontal. Por quê? Porque a coluna não fica forçando tanto. Você não acorda um trapo no outro dia. Ou, lógico, existe colchonete também. Existe N formas de você dormir numa barraca, tá? Mas aqui gostei bastante. Achei as cores desse colchão aqui bem legais. Me surpreendeu positivamente ele não ser branco e ser cinza, porque ele acaba escondendo um pouco mais a sujeira, né? O branco, só de você pensar, ele já sujou. Então, o cinza ele ainda esconde um pouquinho. Confortável, gostei. Rápido de encher. Eu apanhei um pouquinho aqui com o inflador elétrico, mas é porque eu não tinha visto o lacrisinho que tinha que abrir ali para ele começar a receber o ar. Mas eu dormi no pretinho. Pretinho não pode. É só no cinza, filho. Pretinho é para deixar do lado no chão. E é isso aí. Outro detalhe que eu falei que acabou deixando passar despercebido é o Martim deu uns pulos aqui, mas não é aconselhável criança nem adulto ficar pulando muito no colchão com os pés não, tá? Porque onde tem aqui, ó, as colas aqui nas cavidades corre o risco de furar e rasgar. E foi isso que aconteceu da última vez. Então, fica essa dica aí. É porque criança, né? A gente acaba deixando, né? Mas fica aí essa orientação aí para evitar aquele fure. Qualquer dúvida, crítica, elogio ou sugestão deixe aqui embaixo nos comentários. Eu demoro um pouco menos, um pouco mais, mas eu respondo todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar aquele like maroto e... Se inscreva no canal. Fala lá, então. Pede para... Fala, pede para as pessoas. O que tem que fazer? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho para que quando sair um vídeo novo você seja o primeiro a ser notificado e volte aqui para resenhar com a gente. Lembrando que o canal Resenha não leva muito a sério o nome Resenha com Z. Aqui eu resenho assuntos de A a Z. Além de análise e reviews, existem os mais variados assuntos aqui no canal. Tenho certeza que além de reviews você vai se encontrar em muito mais, com certeza. Basta ver esse vídeo até o final ou clicar aqui no cantinho superior direito que vai ter as mais diversas sugestões de vídeo para você. Então, né, filho? Acho que agora está na hora da gente tirar aquele cochilinho nesse colchão, né? Até mais e... Obrigado pelos peixes! Tchau! 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 Tchau!